Repertório novo pra tomar cachaça Meu parceiro Paredão Bebezão, Torre Detona, Torre JR Meu parceiro Bruninho, Torre Malfalara, tamo junto Se liga só, vai Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vai, amor, eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Meu parceiro Alex Produtor, Miguel Produtor Alô Tênis Groove, Bola Eduardo, meu irmão, tamo junto Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vai, amor, eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Rocha, rocha aí, rocha Sucesso! Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver Já fiz as malas Que o ser é mais do que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte a parte é que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparo um chá pra te ver sorrir Comprei uma ódio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois de pelineta Vermelho sangue e eu de toca de você Rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte a parte é que nós não tem fim Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte a parte é que nós não tem fim Atende aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Madrugada fria Eu aqui te desejando Louco pra te ver Pelo menos falar com você Saber da nossa vida Nosso relacionamento Nosso sentimento O que vai acontecer Fiz promessa de joelho De pé junto eu jurei Homem quando ama chora Admita eu sei Também não esqueça as vezes Que eu já te perdoei Que tal você parar Pensar um pouco em nós dois Pra que só me julgar Se a culpa é minha Só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixei pra depois Atende aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Ou se vai me perdoar Ou se vai me maltratar Com essa indecisão Fiz promessa de joelho De pé junto eu jurei Homem quando ama chora Admita eu sei Também não esqueça as vezes Que eu já te perdoei Que tal você parar Pensar um pouco em nós dois Pra que só me julgar Se a culpa é minha Só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixei pra depois Atende aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Ou se vai me perdoar Ou se vai me maltratar Com essa indecisão Atende aí Tô conseguindo dormir Tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Ou se vai me perdoar Ou se vai me maltratar Com essa indecisão Estação do Rocha Vida Pro Music Digital Se é as produções Tem que respeitar Essas empresas Rapaz Vambora Vai cara novo Vida Teu cheiro ainda Tá na minha camisa Toda vez que você Faz uma parte Fica Só pra Me assombrar Que por mais Que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É mamanjo na fila Torcendo Pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar A gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água mora Serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Meu parceiro John John da mídia Vick Cell Tem que respeitar Os morais do centro Vida Teu cheiro ainda tá Na minha camisa Toda vez que você vai Uma parte Fica Só pra Me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É mamanjo na fila Torcendo pra gente Não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente A sério Alguém vai levar Decide logo Porque água mora Não serve pra achar Se tu não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Arrocha, arrocha aí, velho Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, hein? Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Meu parceirinho, claro, cê desse Pisadinha, cê desse Luizinho, cê desse Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então rocha vai Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Tem que respeitar rapaz No meu repertório no Brasil Em nome das sete produções Maxwell Silva Maxwell Silva Ao vivo Repertório pra tomar cachaça Não me dá acesso, produções Pra música digital, Estação da Rocha Meu parceiro Danilo, tamo junto Vambora sim Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade aperta Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar os meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Aqui lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza M, teclas, estúdio, tem que respeitar M, teclas, estúdio, tem que respeitar Rapaz Plataforma, estúdio, beleza Minha parceira, Zafina Alô, Tony Bora, Luquinhas Alô, da Sânia Tamo junto Vou levar no coração Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar os meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Aqui lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Pegar as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Pegar as tuas coisas E vem morar E vem morar Na minha vida Tu tens Tu tens tudo Que eu procurei Que eu procurei Que eu procurei E chorar as tuas coisas Eu quero que tudo Eu quero que tudo E aí Lua E me E aí Procurei Encontrei Meu amor Minha cara à verdade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno E quer ser meu par Procure entender porquê Eu sem você já não durmo E nem sei voar E sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Sou pássaro noturno E quer ser meu par Procure Procure entender porquê Procure entender porquê Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Todo dia eu quero 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 Todo dia eu amo Amo o tempo inteiro Só você Não tá me fazendo bem Não tá certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi de eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer a alguém Eu vou te prender, mas não Vou te prender, mas não Vou te prender, mas não Por não resistir Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Minha pior parte vai ser minha Minha pior parte vai ser minha Por não resistir Minha pior parte vai ser minha 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 Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser o pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Eu gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, não se esconda, 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 não Com você, eu viverei em paz Com você M-Teclas Estúdio gravando tudo com a melhor qualidade Estoura, Max Felcio, vambora! Uma dose com o Max Felcio, vai pra apaixonar seu coração Essa dói, véi, se liga! Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi, não era dono mais nada, nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão, que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão, que não alisa o coração Ouvindo os modão, que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Diretamente da Espanha, ela, minha parceira Zafira Lotoni Plataforma, estúdio Beleza Meu parceiro Lucas Glastânia E chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi, não era dono mais nada, nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Vira a união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão, que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Aquela desgraçada E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os modão, que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Seu juiz é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me tem? Entenda aí, velho Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Ficou Aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto